Tá bom, vamos lá. Vamos tentar fazer nosso amiguinho do chat, galerinha, entender o que significa um sistema de ranqueamento dentro de um jogo. Vamos tentar fazer aquele compreender. Partida customizada. Vamos começar por aqui, né? Agulhas negras, o que você vê aqui, meu amiguinho? Pedro Castelo, Sergipe, salinhas o que? Normais, salinhas normais. Você concorda comigo? Você consegue, pelo menos nisso você consegue concordar comigo? Que aqui você acha, ó, salinhas normais, né? Salinhas que não estão valendo nada. Você entra aqui, ó, você se diverte. Você se diverte aqui, ó. Você consegue? Você consegue compreender aí comigo aí? Você consegue concordar isso daí comigo? Agora vamos lá. Partida Rank. O que é isso aqui, mano? Isso aqui se chama elo. Isso aqui se chama ranqueamento, mano. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui? Esse aqui é o top 100 jogadores do Crossfire. Ou seja, pra esses caras estarem aqui, eles precisam estar ganhando. Eles precisam estar jogando, né? Fazendo pontinho, né? Então, pra eles fazerem isso, pra eles se manterem no rank, pra eles subirem o ranqueamento da conta, eles não vão estar jogando isso aqui. Agora, se os caras querem... Ai, eu jogo por diversão. Então, pra que você vai iniciar a ranqueada, meu lindo? Então, pra quê? Não consegue diferenciar, velho. Que é uma partida de ranqueamento. Pra uma partida normal. Uma partida que você vai jogar com seus amiguinhos rindo. Não consegue, velho. Lenda, lenda. Tá vendo esse elo aqui? Chama lenda, velho. Esse elo chama lenda, meu lindo. Lenda. Aqui, ó. Você clica aqui nessa porra aqui, ó. Gráfico. Esse aqui é o gráfico do jogo de ranqueamento. Você consegue entender isso aqui, cara? Isso aqui são os elos de cada contas. Você quer jogar pra rir? Você vai pra puta que te pariu, então? Mas, porra, para de vir falar merda, cara. Ai, deixa o cara jogar. Não era pra aquele cara tá nesse elo. Não era, cara. Porra, velho. Para de ser burro, mano. Eu juro que eu tento, cara. Mas não dá, velho. Não dá, mano. Mano, é possível que um cara não consegue entender a diferença de uma ranqueada pra uma sala normal, cara. Não é possível que o cara tem que vir no meu chat e falar Deixa o cara jogar. O cara tá jogando pra se divertir. Ah, você não sabe como foi o dia do cara? Então por que que o cara tá iniciando ranqueada, meu Deus do céu? Por que, cara? Você inicia ranque pra perder, mano? Fala pra mim que inicia ranque pra perder. Você inicia ranque pra ficar de micro galil na base? Você inicia ranque pra quê? Fala o seu intuito pra mim da ranque, cara. Não é possível, velho. Porra, mano. É uns bagulho que eu tenho que ler que não cabe na cabeça. Não entra, cara. Não faz sentido, viado. Ah, o que que é isso aqui, pô? Isso aqui é veto de arma. Você vê veto de arma em sala normal? Não, mano. Porque é sistema de ranqueamento, meu lindo. Mano, não é possível, cara. Que não consegue entender. Não é possível, velho. Não é possível que o Crossfire é o único jogo que todo mundo é burro de não saber o que que é um sistema de ranque, cara. Porque todo jogo, cara. Todo jogo que tem sistema de ranqueamento, todo mundo consegue entender o que é sistema de ranqueamento. Mas no Crossfire em si, eu não sei porquê tem a sapira dos caras falar. Ai, eu jogo pra me divertir. Mas tá jogando ranque. Mas na moral, mano. Não dá, velho. Não dá, mano. Eu não consigo entender esses comentários que vocês fazem pra mim, velho. Que é isso, Alves? É Alves? Valeu pelo sub aí na Twitch, meu querido. Deixa eu ver a continha lendo aí de Abrata na Du. Toma! Tá falando demais aí pra Zona. Ai, tá bom, Lucas. Desculpa, ó, poderoso Lucas. Sabedor de todas as sabedorias patriarcais, monumentais. No mundo egípcio e do mundo patriarcal. Ó, Céus. Eu te louvo. Sábio, Lucas. Pois eu não posso mais responder o chat do YouTube. Ó, Sábio, Lucas. Sábio, Lucas. Não posso dizer que o carinha está 0 barra 2 no meu time. Sábio, Lucas. Pois Sábio, Lucas. Sábio, Lucas é melhor que todos nós. Sábio, Lucas. Ó, Sábio, Lucas. Eu não posso fazer um comentário da partida e nem dos comentários da minha live. Sábio, Lucas. Me perdoe, Sábio, Lucas. Louvem, Sábio, Lucas, do meu chat, gente. Louvem. Sábio, Lucas. O melhor de todos os tempos. O melhor de todos os planetas. Todas as existências divinas. Fora e dentro da terra. Ó, Sábio, Lucas. Me perdoe por ser mais um ser humanizinho, Sábio, Lucas. Que apenas faz comentários do que está acontecendo durante a minha partida, Sábio, Lucas. Peço perdão e aqui te reverencio, Sábio, Lucas. Tá muito chato hoje, é, velho. É eu que tô chato hoje. Não é meu chat, não, mano. Tô tentando manter a paciência aqui, entendeu? Paciência ainda. De não xingar ninguém hoje do meu chat. Por quê? Porque se eu xingar alguém... Ah, você é tóxico. Ah, ele é desumilde. Ah, é... Você não vai longe assim. Ah, você é youtuber muito tóxico. Oh, ho, ho, ho. Você é... Você só sabe xingar. Oh, ho, ho. Oh, ho, ho. Você se acha melhor que alguém. Oh, ho, ho. Que é só isso que eu tenho que ler, velho. Aí eu tento responder na moral. Porque ainda se eu... Se eu tento responder na moral ainda, mané, eu saio como errado, mané. Aí eu respondo na ignorância, eu saio errado também, cara. Então não sei, mano. Por quê? Porque o povo desse jogo é tudo sensível, mano. Você não pode falar nada, velho. Pessoalzinho aqui desse jogo aqui que assiste esse jogo é tudo sensível. Agora o problema é sexo. Vocês viram só como funciona, ó? O cara chega na live e fala, deixa o cara jogar. Aí eu respondo o cara. Eu mostro pro cara, tal, tudo. Aí ele chega, ah, você está chato. Aí eu respondo o cara de novo. Isso, 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 isso. Ah, você não transou hoje. Cara, eu de verdade gostaria de entender, velho, esses argumentos, cara. Shining tomou banho de sete dias, mas eu nem reportei ele, mano. Como tu coloca pra aparecer o FPS ali em cima? É do Shadowplay, mano. Da placa de vídeo. Então, velho, mano, eu nem te reportei, mano. Seu nome verdadeiro é Pedro. É, é Pedro, mano. É Pedro meu nome, gente. Pedro William, meu nome. Segue eu lá no Instagram, velho. Tá aí embaixo na web canha, ó. Bem grandão aí, escrito até, ó. Pedro. Meu nome é Pedro. Deu nada. Seu nome é Pedro. Foco no buraco. Foda-se. Meu nome é Pedro e foda-se. A bomba foi desarmada. Smoke. Granada. Cara, o cara é ruxa dando drift, mano. Que porra é essa? Dois trouxas. Flash. Bombe B. Foda-se, mano. O cara é o Gasparzinho, velho. Não é possível. Ah, velho. Boa, mano. Tá jogando muito, campeão. Parabéns aí. 50 segundos de round. Puta base, cara. Meu Deus do céu. Vai travar teu pai. Pra eu rachar água aqui, seus demoníacos. Não dá pra saber quem foi o melhor jogador da história, velho. É que, tipo, tem vídeo do famous titano, tem vídeo do jogo normal, sei lá, acho que diferenciado, assim, de mira. Ah, cara, saber se é o melhor, não dá pra saber. Cara, tá me enganado. Claramente o Viano, o melhor da história. Porra, é essa, velho. Mouse no meio da tela aqui, vazou o hack, mané. Ué, quase, configura direito isso aqui, mané. Olha o hack dando ruim aqui, ó. Olha o time desse filho de gazela, cara. Alvo avistado. O Viano Risk venceu essa batalha. O Viano Risk venceu essa batalha. O Viano Risk venceu essa batalha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri